Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do dia 5 de dezembro de 2023. Boa noite a todos. Como é que passaram o dia? Foi tudo bem? Passou rápido? Boa, né? Quero parabenizar aos aniversariantes do dia de hoje, que tenham muita saúde, muita felicidade, e que nessa nova fase tenha mais sucesso ainda. Hoje o ensinamento foi um episódio da reminiscência de Messama, onde fala a respeito dos telegramas de pedido de graça que os membros solicitavam para a Messama. Então, o dedicante que estava ao lado de Messama, então ele relata que frequentemente vinha telefonemas ou telegrama solicitando, né? Pedindo, assim, graça pelo sofrimento que a pessoa estava passando. Então, a obrigação do dedicante era comunicar imediatamente a Messama, né? A idade, o sexo, o endereço e a situação que a pessoa estava vivendo, né? Então, tinha que ser rápido isso. Então, Messama ouvia, né? E falava, está bem, e fazer a oração pela pessoa solicitando a graça. Então, ele fala que, um certo dia, eles receberam o telefonema, né? E, assim, em vez de ele falar, relatar rapidamente para a Messama, ele pediu para uma outra pessoa, um outro dedicante, passar o recado para a Messama, né? Aí, quando o Messama ouviu, perguntou que horário que tinha sido, né? Essa solicitação e quem foi que recebeu essa ligação, né? Aí, então, sabendo quem era, então, o Messama mandou chamar e deu uma sonora bronca nele, né? Então, falando, né? Por que pediu a outra pessoa para me transmitir um recado que foi você mesmo que recebeu? Só as pessoas que estão em situação de extrema gravidade é que me fazem pedido de prece. De agora em diante, seja qual for a circunstância, quem receber o comunicado deverá informar-me pessoalmente. Então, eu entendo que, assim, Messama preocupava muito com o estado que a pessoa estava, com o sofrimento da pessoa. E, assim, qualquer atraso prolongaria o sofrimento da pessoa. Então, esse grande amor que o Messama tinha, então, por isso que ele foi bem severo. E acredito que é importante, né? Parece que não tem nada a ver com a gente no dia a dia, mas eu acho que é importante a gente cultivar essa fé de relatar, assim, essa necessidade, né? Se recebeu, por exemplo, estar num plantão na igreja, recebeu uma ligação, passar para o ministro, o quanto antes, né? Porque aquela história, assim, depois eu falo, depois eu vejo, a gente acaba esquecendo, né? Por isso que, assim, antes de esquecer, já comunica rápido. Então, eu acho que essa prática, no dia a dia, é muito importante. E também ouvimos a experiência, né? Da Isis Sama Vieira Guimarães. Ela é da igreja Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, esse nome, o Sama, é que o pai colocou nela, né? Na Isis, em homenagem a Menchus Sama. Né? E, assim, acredito que ele deve ter recebido uma graça muito grande, que ele já faleceu, né? Como ela fala aqui. Então, ela fala, assim, que ela tem 41 anos, e, embora ela tenha nascido num mar messiânico, ela não praticava a fé. E ia, de vez em quando, ao Jorei Center, para receber Jorei. E, assim, ela sempre procurava, assim, se esquivar quando vinham falar com ela. Então, ela sempre estava tentando dar uma fugidinha. E, com isso, ela fala que, em 95, assim, o pai veio a falecer, né? Devido a um acidente de carro, onde gerou um sofrimento, assim, bastante grande nela. Ela trabalhava numa produtora artística e tinha uma boa remuneração. Só que ela vivia infeliz. E, em novembro de 2022, ela fala que estava na igreja, recebendo o Jorei, e sentia uma forte vontade de abrir o coração e foi buscar orientação com a ministra, né? Com a ministra Fátima. E, com isso, assim, a ministra Fátima agendou para a semana seguinte. Aí, ela, no dia que estava marcado a entrevista, ela pensou, não vou conversar com a ministra, porque sabe que, se conversar com a ministra, vai sobrar. Só que ela lembrou que, justamente nesse dia, era dia do culto de aniversário do pai dela. Então, ela sentiu que era um consinal e, realmente, foi lá conversar com a ministra. E, conversando com a ministra, então, a ministra deu orientação para que ela procurasse receber mais Jorei, assistir aos cultos, procurar dedicar à limpeza, como também fazer a prática do donativo de gratidão. E, a partir daí, então, ela passa a frequentar com mais assiduidade, né? E despertou nela o desejo de ajudar, como também fazer o culto, né? De Soria e Ságeis, para o pai. Então, ela recebe o Ricari em fevereiro deste ano. E, com isso, ela também passa a participar das reuniões no lares, na casa de membros, dos vizinhos, e também a dedicar na limpeza do banheiro do Jorei Center. E, com isso, a mãe dela, né? Que estava afastada, a dona Ângela, decide voltar, né? A dedicar na igreja novamente. E o filho também, o Eduardo, recebe o Ricari. E, com isso, também, assim, ela consegue encaminhar as amigas delas, né? Principalmente a Mônica Borges e a Paola Falcão, né? Que a Mônica é amiga de infância dela, que até oferece um emprego para ela. Um emprego dentro da agência de moda e publicidade. Então, ela se sente realizada porque o trabalho, além do trabalho que ela gosta muito, é o que ela se sente realizada. E, com isso, então, ela hoje se dedica como assistente de família, né? E está bastante transformada a vida dela. Então, eu agradeço, né? a isso, por compartilhar a experiência. E também, para finalizar, amanhã é o dia do Dai Jorei Kai, que vai acontecer em todas as igrejas. E aqui na sede central também, nós vamos realizar o Dai Jorei Kai. Então, dá tempo de convidar os amigos, né? E quem quiser receber Jorei, vamos estar aqui. E também, nós também, vamos receber Jorei. Quem tiver afim de ministrar Jorei em mim, pode vir. Então, muito obrigado e boa noite a todos.